Acreditem se quiser, uma mulher morreu nesse final de semana enquanto caçava tatu. Sabe aquele bichinho pequenininho que faz buraco, mora nas tocas? Pois é, essa senhora saiu pra caçar tatu e acabou morrendo. Coloca o Jovan Petri aqui na tela, mas essa mulher, ela morreu como, Jovan? Pois é, Eduardo, as imagens, as fotos são impressionantes. A dona Nair Ramos de Almeida, de 66 anos, estava desaparecida há dois dias quando foi encontrada dentro de um buraco de um tatu. Os familiares afirmaram que ela era constante, era frequente, ela saia ao campo e caçar o animal. E aí acabou morrendo, agora o IML vai apurar quais são as causas desta morte, pra daí dar, falar o que aconteceu na morte desta senhora. Mas as imagens que a gente vê aí são impressionantes, Eduardo. Meu Deus do céu, Jovan, a gente tá vendo aqui e eu conheço o buraco de tatu, que vira e mexe a gente vai pro meio do mato e vê os bichinhos correndo e entrando na toca. Quando eles veem a gente, eles ficam assustados. Bom, esse local aí onde ela foi encontrada é conhecido como a Água do Ó, é ali na região de Santa Fé. E, ao que tudo indica, ela teria jogado água nesse buraco pro tatu sair. Caçador de tatu acha dessa maneira. Vai lá e joga água no buraco, que aí o tatu sai pra fora. Só que ela deve ter desequilibrado ali, Jovan. E ela tava com todos os apetrechos ali pra caçar tatu, né? Justamente. E aí a gente não sabe afirmar ao certo o que pode ter acontecido. Se ela ficou, no termo assim, entalada nesse buraco, ou então outra situação pode ter acontecido, mal súbito, pra ela estar nesta posição dentro desse buraco do tatu. Bom, essa senhora, ela tinha 66 anos. Segundo familiares, ela já tinha esse hábito de caçar tatu há muitos anos. Mas a gente registra aqui. Caçar tatu é proibido. É ilegal hoje em dia. Nesse caso aí, uma morte aconteceu por causa do tatu. Obrigado pela sua participação novamente, Jovan. Obrigado pela sua participação.